Por tantas vezes eu andei mentindo Só por tão poder te ver chorando Te amo espanhola, te amo espanhola Se vai chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se vai chorar, te amo Sempre assim, cai um dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso, tenho que te encontrar Te amo espanhola, te amo espanhola Se vai chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se vai chorar, te amo Se vai chorar, te amo espanhola Se vai chorar, eucolardo Te amo espanhola, te amo espanhola